Música Voltamos com o show que o Brasil quer assistir Mandando agora um abraço para a TV 3 de 3 Rios Todo sábado às 14 horas com reprise domingo às 14 horas Para 52 cidades do estado do Rio de Janeiro Um abraço para o Sr. Antônio Carlos e toda a equipe da TV 3 de 3 Rios Agora vem aí para cantar para vocês Luiz Garou De volta Luiz Garou no show que o Brasil quer assistir Ele está bem curtido ali né Ele vai fazer o que né Está certo Luiz Garou vai mostrar Juazeiro é servidor A Salvador Daquele mesmo CD Faixa 9 CD Dedo de Deus Legal O tempo que eu vivi lá em Salvador Que eu trabalhei em Salvador É Trabalhei em Salvador É Ah pela Petrobras Aliás pela Shell Desculpa pela Shell Pela Shell E então eu conheci uma menina Ela morava em Juazeiro Certo Mas ela foi Ela veio para Salvador e eu conheci Sim Então eu fiz essa música Juazeiro a Salvador Legal Em homenagem lá a Betânia A Betânia A Betânia Exatamente Betânia Maria Betânia Mas não é a Maria Betânia cantora não Ah 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 É Não é não Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa É outra coisa Tá certo Tenta Luiz Garou no show que o Brasil quer assistir Tenta Luiz Garou no show que o Brasil quer assistir Fim do Juazeiro Até o Salvador Caminho ou rasteiro Jucário, banjo e bagageiro Fome, sede, exausto Noite, frio e dor Cobra, vento e mato Dia, céu e flor Enfim cheguei Terra sonhada, salvador Agora eu sei Que vou ver o meu amor Enfim cheguei Terra sonhada, salvador Agora eu sei Que vou ver o meu amor Sempre arranha céu Cores na TV Juazeiro, rádio Galena Casa feita de saber Barulho enlouquecendo-nos Arte cheirando a fel Autoridade rebaixando-nos Cabra, eu sou um coronel Aqui já vou Cidade grande, salvador Só vim aqui Pra buscar o meu amor Aqui já vou Cidade grande, salvador Só vim aqui Só vim aqui Pra buscar o meu amor Juazeiro, juazeiro Terra boa, meu senhor Juazeiro, juazeiro Sim, senhor, terra do amor Juazeiro, juazeiro Terra boa, meu senhor Juazeiro, juazeiro Sim, senhor, terra do amor Sim, senhor, terra do amor Sim, senhor, terra do amor Eu sou um coronel Juazeiro, juazeiro Sou que o Brasil Obrigado, um abraço Obrigado Música Música